Não é verão ainda, mas pelo Brasil, quase todas as capitais já bateram 30 graus. O tempo é de praia, sol, mar, biquíni, praia, praia voltou para o debate. A PEC das praias. Depois de um caos negativo sobre a PEC com direito à briga do Neymar e da Luana Piovani no Instagram com xingamento e pedido de vista, a proposta ficou parada por uns bons meses e voltou agora para a Comissão de Constituição de Justiça, a CCJ. O debate passa por especulação imobiliária, privatização de praias e diminuição de taxas absurdas para os donos dos imóveis, como diz o relator da proposta. Vamos lá. Hoje a curadoria é tudo sobre a PEC 3 2022, apelidada de PEC das praias, e a polêmica sobre os terrenos de Marinha. Eu sou Bruna Bufara e você, você já assina o Meio? Nossos assinantes recebem edições premium recheadas, newsletter cedinho de manhã e desconto nos cursos. Assina o Meio. Vale a pena. Isa, por favor, roda a vinheta. Antes de todo o debate, a gente precisa estabelecer o que é a PEC, o que está no texto. O que são os terrenos de Marinha? Esses espaços são da União, são terrenos federais. Eles foram estabelecidos em 1831 e medidos a partir de uma linha da Maré mais alta, 33 metros para dentro do continente ou para dentro de ilhas. Essa parte é importante porque rios e lagoas que têm Maré também são considerados terrenos de Marinha. Então a gente não está falando só estritamente de terreno beira-mar, a gente também está falando de rio e lagoas que são influenciadas pelas Marés. E é de Marinha. Não dá Marinha. Os terrenos são da União. A Marinha não tem nada com isso. Hoje, quem tem um terreno nessa área paga taxas definidas num decreto-lei de 1946, atualizado em 2020. Quais são elas? Tem o laudêmio, pago uma única vez, toda vez que o imóvel troca de titular, porque o dono é a União. Essa taxa é até 5% do valor atual do imóvel. A outra taxa é o foro, cobrado uma vez ao ano, que é 0,6% do valor estimado do imóvel. Também tem a taxa de ocupação, que também é uma vez ao ano e varia entre 2% a 5% do valor do imóvel. Quais taxas são aplicadas dependem da utilização do imóvel. A população de baixa renda que esteja nesses territórios não paga taxa. Ela é isenta. Essas são taxas especiais do terreno de marinha. Outros impostos, como o IPTU, seguem sendo aplicados. Porque o IPTU é destinado a serviços municipais, enquanto as taxas cobradas pela União são 80% destinadas para o governo federal. Só nessa parte, com a legislação atual, críticos já chamam a atenção para a dificuldade de tratar do tema, considerando uma linha imaginária que foi traçada há muitos anos. Tudo bem. Voltando à PEC. Ela extinguiria esse terreno. Assim, estabelece a transferência dos terrenos de marinha a entes privados, mediante pagamento e gratuitamente, quando ocupados por estados ou por municípios. Então, a cidade não teria que pagar para adquirir o terreno. Mas o dono daquele terreno vai ser o ocupante do lugar mesmo. Não vai mais pretensar a União, segundo a proposta. Ele também vai ter que comprar o terreno da União. Vamos lá? Quem introduziu essa proposta foi o então deputado Arnaldo Jordi, do Cidadania do Pará, na Câmara dos Deputados. Já lá em 2022, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. Agora, resta discutir na CCJ. Aí tem o caminho. Se aprovado na CCJ, passa por duas votações no plenário. Se aprovado no plenário, tem a sanção ou não do presidente Lula, que a gente sabe é contra. Agora, considerando a enorme orla que a gente tem no país, quantos terrenos será que estão ali? São 565 mil imóveis oficiais, segundo o governo, que representam uma arrecadação de 1,1 bilhão de reais. 20% do valor das taxas é destinado aos municípios onde estão os imóveis. Como eu falei antes, 80% vai para a União. Mas eles também pagam o IPTU? Vamos lá. Lá em 2010, teve um projeto de lei complementar para isentar os terrenos do IPTU, com a teoria de que eles seriam bitributados. Mas a Comissão de Finança e Tributação rejeitou a ideia. Justamente porque, segundo a comissão, o IPTU é direcionado ao município e o morador usufrui da infraestrutura municipal. Portanto, é necessário pagar o tributo municipal, além da taxa federal, não justificando bitributação. Hoje, a justificativa de quem defende a PEC, como Flávio Bolsonaro, que é o relator no Senado, é de acabar com o pagamento das taxas, dentre outras coisinhas. Agora, depois de todo o contexto, vamos para o debate. O assunto gerou uma polêmica danada há cinco meses e a PEC virou a PEC da privatização das praias. Por isso, Flávio Bolsonaro colocou uma emenda no texto, que assegura o livre e franco acesso às praias, não sendo permitido dificultar o acesso. Olha, a atual gestão do governo federal é contra a PEC, porque ela acredita que não só ainda existe brecha para a privatização de acesso às praias, como ressalta a importância e fragilidade ambiental de todos esses terrenos. Isso porque esses lugares têm mangue, restinga, resquício de mata atlântica. E a degradação ambiental, hoje, é um problema quando a gente considera mudanças e desastres climáticos. Aqui, o senador Humberto Costa, do PT, disse que a propriedade do terreno é importante para o meio ambiente e também para o controle da pesca. Para o senador Conta Rato, a proposta favorece o lobby do mercado imobiliário interessado na mudança. O texto ainda tem algumas problemáticas. A União tem o cadastro oficial de 565 mil imóveis, mas a Secretaria da Gestão de Patrimônio da União estima que existam 2,9 milhões de imóveis no total. Uma disparidade ali, né? Bem grandinha entre o que tem cadastrado e o que não. A secretária adjunta da SPU alertou que se a PEC for aprovada, vai ser o trabalho da União achar e cadastrar todos os ocupantes desconhecidos. Do lado dos defensores, os terrenos de marinha valem 213 bilhões de reais. Para eles, a venda dos terrenos ajudaria na arrecadação para a União, porque daí também o IPTU seria 100% da União. A PEC no texto dá dois anos para que quem esteja ocupando esse terreno adquira o imóvel. Segundo a vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo, as áreas ficarão muito mais sujeitas à especulação imobiliária. A preocupação se estende para outros críticos, como a professora de Direito Ambiental da Universidade Federal do Ceará, que também se preocupa com a especulação imobiliária. Mas tem mais. Tem um levantamento do UOL que revelou que pelo menos 295 políticos seriam beneficiados pela PEC. São oito senadores, um governador, 116 vereadores, 65 prefeitos, 41 deputados estaduais, 31 federais, 31 vice-prefeitos e dois vice-governadores. São ao menos 410 imóveis em áreas da União que, se aprovada a PEC, terão aumento no valor do patrimônio. Desses senadores, alguns se dizem contrários à proposta, mas a favor do debate, desses que também falaram com o UOL. Olha, o debate vai muito além das taxas ou dos terrenos. Ele toca em algumas questões, como o acesso democrático às praias, preservação ambiental e, claro, a confiança no sistema político. Será que a PEC é justa ou será que ela é um risco de exclusão e especulação imobiliária? Eu sou o Bruno Bufara e vejo vocês na curadoria que vem. Quer utilizar a IA em posts e peças de marketing que fujam do convencional? Precisa fazer uma apresentação empolgante e é para ontem? Já utiliza a IA no seu fluxo de trabalho, mas ainda tem dificuldade para atingir os seus objetivos todos? Olha, a gente está lançando a versão 2.0 do nosso curso que ensina a colocar a mão na massa na inteligência artificial. Você vai entender como funcionam os prompts, aprender a organizar informações para criar textos elaborados e apresentações impactantes e ainda criar imagens e vídeos super sofisticados. São quatro módulos, cada um dedicado a um aspecto da inteligência artificial e apresentado por quem utiliza a IA em seu fluxo de trabalho já, agora, hoje. Siga o link na descrição do programa, se inscreva e aguarde a aula inaugural dia 12 de dezembro. Lembrando que assinantes Premium do Meio tem, ó, 20% de desconto.